Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV, sexta-feira, né? Todo mundo aí daqui a pouquinho vai começar a tirar o pé do acelerador e vamos relaxar porque sextou, né? Agora, vamos falar da nossa primeira página, daqui a pouco tem Roda da Fofoca, com o Tiago Rocha, com os bafões do Felipe Campos, com os buchichos do Vladimir Alves também e muito mais. Mas nossa primeira página de hoje não poderia deixar de ser em relação ao último capítulo da novela O Outro Lado do Paraíso, que é uma novela muito interessante, vamos dizer assim, de a gente ter um olhar sobre ela, porque não precisa do último capítulo para você avaliar totalmente uma novela. O último capítulo a gente vai discutir na segunda-feira, mas até o penúltimo, que foi ontem, aí a gente sabe aquilo que foi a história e o produto, a história do Valsir Carrasco e esse produto que foi levado ao ar pela Rede Globo de Televisão, que ontem praticamente bateu nos 50 pontos de audiência, coisa que já não se via há algum tempo, desde Avenida Brasil, não é? Amor a Vida chegou perto, mas não se via mais tanto sucesso. A novela da Glória Pérez também, a última, do Tráfico, também foi uma novela muito bem sucedida. Agora, a novela em si, ela não foi uma boa novela. A gente que acompanha toda a carpintaria, a montagem de uma novela, a sequência, as tramas, os ganchos, a gente que está acostumado com isso, tem um olhar um pouco diferente do público no geral, mas que eu acho que vale a pena apontar as qualidades e aquilo que não foi tão bem sucedido. É uma novela que chama a atenção porque ela tem uma trama fraca, cheia de clichês, dentro dessa trama várias situações repetidas, só que com outros personagens. Vocês viram aí, acho que uns três ou quatro julgamentos, aquela coisa manjadíssima que a gente viu ontem, que é no julgamento, de repente, no final, quando o assassino vai escapar, aparece a testemunha-chave, é aquele auê, muda todo o rumo da trama, isso desde cinema, novelas, é um gancho muito desgastado, mas que ainda funciona, e o Valsir não tem a menor preocupação em se repetir, em repetir recursos muito manjados de trama, de dramaturgia, desde que funcione. E funcionou, porque essa sequência ontem, da volta do Mariano, triunfal, no final quase do julgamento da Sofia, foi uma coisa que parou todo mundo para ver. E eu vi uns memes muito engraçados disso, porque foi tipo volta triunfal da Clara, na primeira fase, praticamente, segunda, a volta dela viva, milionária e prontinha para a vingança, com aquela frase, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Então, eles fizeram também um meme do Mariano, que eu achei muito engraçado, que é ele com o mesmo vestido da Clara, então ficou uma coisa muito engraçada. Olha só, gente, fizeram essa volta do Mariano para a novela, fizeram com o vestido da Clara, da noite da vingança, e aqui justamente a frase, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, foi do César MK, de São José dos Campos, que chegou esse meme que eu achei fantástico, porque era o mesmo clima, né? De repente, do nada, quando pensam que ele está morto, foi morto a facadas, foi enterrado, aparece o Mariano para mudar a trama da história. E, aliás, vale destacar também o ótimo desempenho, eu acho que o melhor até agora, que o Juliano Casarré teve em novelas. O desempenho não depende só dele, mas do personagem que dão para ele também, e foi um personagem muito forte, muito marcante, muito importante na trama, e que ele agarrou com unhas e dentes aí, e com um bom desempenho também. Então, o que vocês viram? Vários julgamentos, vários problemas de saúde, dois AVCs, primeiro o da Beth, depois o da Sofia, a história de transplante de rim, uma série de coisas aí que também foram se repetindo no decorrer da trama. Essa história de assassinato em série também é uma coisa muito desgastada, e, de repente, porque o Valsir Carrasco é um grande autor de novelas, porque é um autor genial, a coisa funcionou, e funcionou muito bem. Então, o público pode ter algumas queixas, os críticos enxergam direitinho onde é que estão os buracos de todo esse trabalho, mas a Emissora não tem a menor queixa, não. Funcionou, e funcionou muito bem. Ninguém pode dizer que o Outro Lado do Paraíso não tenha sido um sucesso de público, um sucesso de audiência, e, claro, um sucesso comercial também. Para esse último capítulo, vocês se preparem, porque a coisa não é muito diferente. Tradicional, final feliz, com casamento, com gravidez, com reconciliações, com histórias de amor que se resgatam, e é bem por aí mesmo. Porque, olha, eu acho que dos momentos brilhantes que a gente falou, um deles foi, claro, teve um momento importantíssimo, que foi a fuga da Clara do presídio, aquela cena do caixão sendo jogado no mar foi uma coisa que parou todo mundo, foi um momento brilhante, uma sequência primorosa. A volta da Clara foi outra sequência primorosa na noite em que ela inicia a vingança, que todo mundo percebe que ela está de volta. Eu acho que um julgamento que também foi primoroso, uma sequência que aí parou todo mundo para ver mesmo, foi o do Pedófilo. Lembra o que foi aquela sequência? Foi impressionante, extremamente bem feita, muito comovente, mostrou todo o talento da Bela Piero também, como a Laura, a menininha que sofria, o assédio do padrasto. Então, esses momentos valem a pena. Fora que eu acho que a gente tem que elogiar sempre quando junta os três, ou um deles separadamente no decorrer da novela. Lima Duarte, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro. Olha, só pelas cenas deles a novela já teria valido a pena. O Triângulo Amoroso, formado pela Caetana e a Mercedes, pelo amor aí do Josafá, o personagem do Lima Duarte, ah, meu Deus do céu, sempre comovente, sempre interessante, sempre um prazer de assistir, de beber com os olhos, na verdade, ver esses três em cena. O casamento da Mercedes foi uma coisa linda também da gente ver. Vocês vão ver hoje a morte da Caetana, que pelo que a gente já soube e já viu alguma coisa, parece não, vai ser uma cena que vai mexer com o coração de todo mundo, de muita sensibilidade, extrema sensibilidade. E para esse último capítulo, o que a gente vai ter vai ser exatamente isso, né? Coisas bonitas de se ver, inclusive o casamento do Patrick com a Clara, que estava todo mundo esperando, não sabia se essa sequência seria realizada ou não, porque na última hora teve o problema de saúde do Tiago Fragoso, né? Que foi o problema renal, que foi o nódulo extraído. Então tinha uma cena de final feliz, já era ele, a Clara e a filhinha, se eu não me engano, com imagens lá do Jalapão. Esse final já estava certo, mas o público queria muito um casamento, a gente adora casamento em final de novela. Aí deu tempo, graças a Deus, do Tiago se recuperar, pelo menos o possível, para poder gravar a sequência do casamento, que a Grazi Massafera brindou a todos nós aí, né? Ela gravou os bastidores de cena e a gente pôde ver a Clara e o Patrick, a Bianca Bim e o Tiago Fragoso, já na sequência do casamento, que é uma coisa muito bonita. Tem cenas bonitas dela, já vestida de noiva, muito simples, mas muito bonito. Ele também, de terno claro, terno off-white. Olha, essas são as sequências, todo mundo comemorando aí o final de gravação dessa sequência. Olha a Clara de noiva, o Patrick de noivo também, o Tiago Fragoso, graças a Deus, muito bem disposto nas gravações, dando conta do recado de tudo direitinho, né? E foi, o pessoal está assim, com aquela coisa de final de novela, né? Respira aliviado por um lado e ele já aparecendo, o Juliano Cazarré, nessa sequência de final feliz. É depois do casamento que a Lívia, a personagem da Grazi Massafera, vai revelar para o Mariano que ela está grávida, que ela espera um filho e aí é aquele final feliz todo, como vocês imaginam. E hoje tem também uma sequência que com certeza vai chamar a atenção, muito bonitinha, um diálogo muito legal, que é a primeira noite de amor, de verdade. Amor eles sempre tiveram, mas é a primeira noite de sexo, não é? Da Mercedes com o Josafá, que é uma coisa que chama muita atenção. Amor na terceira idade, nessa coisa toda, foi também feita, já vi o texto, com muita delicadeza pelo Valsir Carrasco. E a interpretação dos dois, olha, a gente não precisa nem ver. A gente já imagina o primor que vai ser mesmo a sensibilidade com que eles vão tratar esse tema. Tem um pouco, inclusive, de malícia, de picardia, junto com toda uma coisa de muita sensibilidade, de muito lirismo e que Fernanda Montenegro e Lima Duarte juntos, né? Que que é isso? É show, realmente é uma sequência que vocês vão querer ver. A gravidez da Laura também, não é? A menina que foi vítima de pedofilia, que cresceu, que conseguiu se casar, resgatar, todo aquele trauma de infância, se livrar, na verdade, todo o trauma de infância, consegue, inclusive, vai realizar o sonho da maternidade. Ela fica grávida também no final da história. O gancho da Sofia, aí é que eu vou falar pra vocês. Oficialmente, a Sofia fica no manicômio pro resto da vida. Mas todo mundo tá achando que não é isso, né? Já tem a versão dela morrer e tem aqui a preferida, o que todo mundo mais tá achando que possa vir a ser mesmo, que ela conseguir escapar do manicômio e se sentir vitoriosa ainda por cima de todo o povo. Não estranhe, eu ouvi falar, mas isso foi lá nos bastidores da Rede Globo, pode ser por a Rádio Corredor, que não estranhe se for o ar uma sequência de fuga do manicômio, através daquela história do caixão jogado no despenhadeiro, jogado no mar, como aconteceu com a fuga da cara, né? Não estranhe se a Sofia aparecer dizendo, vocês não imaginam o prazer, quem está de volta, novela? Tudo pode acontecer. Eu acho meio absurdo, assim, mas também é o que eu falo, não precisa fazer sentido quando se trata de novela, né? A Janete Clare, que é um bom exemplo desse tipo de coisa. Então, aguardem, né? Que tem muita sequência, a sequência do sequestro, essa eu acredito, não sei, é só uma impressão, que também vai ser uma sequência muito bem feita, muito bem realizada. Ela é dramática mesmo, ela é violenta mesmo, e acontece a morte do Renato, o grande vilão vivido pelo Rafael Cardoso, e também aí o Patrick leva um tiro, que foi um recurso necessário, porque justamente batia com a história do Tiago Fragoso ter que se submeter à cirurgia para tirar o nódulo do rim. Então, ele precisou sair de cena, o que era para ser só a morte do Renato, virou um drama também, de não saber se o Patrick iria ou não sobreviver, e até o resgate do menino, que também vai ser extremamente dramático. E ontem, aquela cena linda, emocionante, que a gente fez aqui no nosso programa, do Patrick chamar, finalmente, o Patrick não, o Tomás, finalmente chamar a Clara de mãe. Isso também tudo deve ir ao ar, e o desfecho vocês já sabem, não é? A gente também fez essa cena aqui ontem, que é um final em que a Mercedes fala, é só a voz da Mercedes entrando e deixando uma mensagem de paz para o mundo, particularmente para o universo, em que ela sempre viveu, que é o Jalapão. Então, aguardem aí na segunda-feira, vão ver o que se confirma disso tudo, aquilo que vai rolar diferente, e a gente volta a conversa e faz um balanço final de toda essa história.